Boa tarde. O mais novo filme de terror do diretor Michael Chaves é A Maldição da Chorona. O longa faz parte do universo de terror criado por James Wan, a franquia cinematográfica Invocação do Mal. Wan conseguiu impulsionar sua carreira no gênero terror com aclamados Jogos Mortais em 2004 e alcançou sucesso absoluto com Invocação do Mal em 2013, conseguindo transformá-la em uma franquia de filmes. Assim, filmes com a produção de Wan atraem milhares de espectadores. A Maldição da Chorona faz alusão à lenda mexicana conhecida como La Jorona. Este personagem, fictício, é muito famoso na América Latina, alcançando cerca de 15 países. Contudo, aqui no Brasil, a lenda é praticamente desconhecida. A lenda da maldição da Chorona, que tem origem no México, fala sobre uma mulher traída que decide se vingar. Contudo, em cada país, a lenda possui suas próprias características. Entre as variações, uma afirma que a Chorona era uma indígena que matou os três filhos que teve com um cavaleiro espanhol, depois de ele não reconhecê-la como esposa e se casar com uma dama da alta sociedade. Outra versão, esta do Panamá, diz que a Chorona era uma mulher festeira em vida e que acabou perdendo o filho depois de deixá-lo dormindo em um cesto, na beira do rio, enquanto dançava em um baile. Enfim, a cultura hispânica tem muita intimidade com essa lenda. Desta forma, a Chorona já apareceu em outros filmes, como em 1933, em La Chorona, do cineasta cubano Ramon Peon. Em 1963, um filme mexicano homônimo. E, entre outros títulos, há uma animação de 2011, em que o jogo vira e as crianças perseguem a misteriosa mulher. A Maldição da Chorona, versão 2019. Vamos acompanhar agora as imagens. Acompanhe. Sam! Sam, deixa eu ir! O que está acontecendo? A Maldição da Chorona tem a direção de Michael Chaves, no elenco Linda Cardellini, Roman Crystal e Raymond Cruz. Na Los Angeles, da década de 1970, uma assistente social criando seus dois filhos sozinha depois de ser deixada viúva, começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural La Chorona. A lenda conta que, em vida, La Chorona afogou seus filhos e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora, ela chora eternamente, capturando outras crianças para substituir os filhos. Bem, esta semana, vamos numa onda de terror no cinema. Então, vamos continuar no gênero. Agora, vamos continuar, então, assistindo as imagens de outro terror. Cemitério Maldito. Acompanhe as imagens. Direção Calvin Cush e Dennis Wiedmeyer, no elenco Jason Clarke, Ames Simons e John Lithgow. A família Creed se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado, usado para enterrar animais de estimação, mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo. Bem, e não esquecendo de acessar a fanpage do Facebook da TV Cultura do Vale, para ingressos do Cine Mais Arte. As dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.